Eu sempre fui uma menina muito brincalhona, que corre, que canta, que dança, que gosta de usar shorts, essas coisas. Até que com 11 anos de idade eu comecei a sentir muita dor nas costas, eu não sabia o que estava acontecendo. Minha mãe falou que era devido ao meu salto de desenvolvimento, era um crescimento, uma fase que eu estava passando, porque do 11 para os 12 anos ali é o início da pré-adolescência e o meu corpo estaria em transformação. Mas, devido a dor insuportável, ela me levou no médico. Quando nós chegamos lá, eu fui diagnosticada com escoliose. Para quem não sabe o que é escoliose, é um problema na coluna que se dá, devido a coluna ficar muito torta. Então, a coluna fica torta e como a gente está nesse salto de desenvolvimento, a coluna ia continuar torta. Então, eu poderia ter problemas futuros, ia ter que fazer cirurgia, enfim. Eu fiquei muito triste com essa notícia, porque o médico falou que a melhor solução no momento era eu ter que usar um colete. Só que esse colete era apertado, pesado e cheio de ferro. Eu não podia usar roupa jeans, nem shorts, que era uma coisa que eu gostava, e nem blusa sem manga. E isso me limitava a fazer praticamente tudo que um adolescente gosta de fazer, né? De brincar, de correr, de sentir aquela liberdade no corpo. E lá se começou o meu trabalho, usando esse colete. O tempo foi passando, o médico falou que eu estava com 42 graus, ou seja, já era um caso pronto para ir para o cirúrgico. Ou seja, qualquer desenvolvimento que viesse a ter, eu teria que fazer a cirurgia. E eu sempre tive uma fé muito grande. Então, quando ele me falou isso, eu comecei a orar. Eu começava a falar para Deus, Pai, por favor, Senhor, não deixa que eu tenha que fazer cirurgia. Eu sempre tive muito medo de passar por esse processo, até porque mexer na coluna, todo mundo sabe que é uma coisa muito delicada. Que qualquer mínimo erro cirúrgico que possa vir a acontecer, pode trazer uma carga para o resto da vida, sequelas para o resto da vida. Então, eu orava muito, pedia para Deus, para Deus não deixar nada acontecer comigo. Passaram seis meses, eu tinha que ficar indo de seis em seis meses no médico. Passaram seis meses, eu já tinha feito 12 anos de idade. E o médico me disse que o meu caso tinha gravado para 44 graus e que eu precisava de descer meu nome para a lista da fila de cirurgias, né? E lá foi a minha mãe organizar toda a cirurgia. E eu sempre muito triste, mas assim, sempre orava, pedindo para Deus, para Deus me ajudar a não deixar eu passar por essa situação. Até que o dia eu fui encontrar as meninas, onde tinha várias meninas passando pela mesma situação que eu. O que eu me sentia um pouco mais tranquila, porque quando eu vi várias pessoas da minha idade passando pelo mesmo que eu, eu sentindo as mesmas sensações, a mesma dor, era alguém que entendia muito quando eu falava o que estava acontecendo. E quando eu vi que eu não era a única no mundo que estava sofrendo disso, eu me sentia um pouco mais abraçada. E ali naquele momento, eu comecei a falar de Deus para as meninas, comecei a falar como eu tinha fete, que eu não ia precisar fazer essa cirurgia e tal. Por mais que eu sei que eu ia ter que fazer a cirurgia, eu alimentava isso na minha cabeça, porque era mais fácil aceitar, sabe? Então, eu sempre falava isso, não, que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E naquele momento, todas as meninas começaram a entrar na mesma energia que a minha, acreditando que ia dar certo, todo mundo segurou na mão a da outra e foi um momento muito legal. Bom, se passaram mais seis meses e lá foi eu voltar no hospital para a gente, por fim, marcar a data da cirurgia. Quando eu cheguei lá, o médico falou para mim, olha, nós tivemos uma pequena evolução positiva aqui, hein? E eu já tipo, sério? Ele falou, sério? Talvez, não, vamos marcar a cirurgia ainda não, vamos esperar mais uns meses e volta para ver como que vai estar. Eu falei, não, então tá bom, né? Passaram-se quatro meses, aí eu voltei lá e ele virou para mim e falou assim, olha, você menstruou? Porque minha mãe tinha atualizado que eu tinha, minha menstruação tinha descido. E então, eu falei que sim, ele falou que isso era ótimo, porque quando a gente tem a menstruação, dá uma pequena pausa no crescimento. Não que a gente pare de crescer 100%, mas antes de menstruar, o salto de desenvolvimento, ele acontece muito rápido. E com a menstruação, devido a tanta mudança que o corpo tem, o crescimento dá uma parada. Então, por conta dessa menstruação e dessa parada de crescimento, ele disse para a gente esperar mais um pouco. Aí, passou mais uns meses, eu voltei lá e ele disse para mim que eu não tinha mais crescido e que a gente já ia começar a fazer o desmame do colete, né? E eu já tipo, ai, que notícia maravilhosa! Eu tinha que passar 23 horas usando esse colete. E aí, como a gente teve esse desmame, ele falou que a partir de então, eu poderia ficar só 12 horas, o que para mim, era incrível tirar 12 horas daquele peso do meu corpo. Nossa, eu estava muito feliz e continuei orando, continuei agradecendo, continuei acreditando que tudo ia dar certo. Passaram-se mais 4 meses, eu voltei lá, ele disse que de 12 horas, eu poderia passar a usar só 6 horas por dia. O que para mim foi mais uma notícia incrível, que eu fiquei muito feliz. E eu continuei usando só durante 6 horas. E eles passaram 8 meses com eu usando o colete durante 6 horas. E ele foi e me deu a alta do colete, falou que eu não podia, não precisava, mas não tinha necessidade mais de usar o colete, que estava tudo certo, que minha coluna já estava voltando, já tinha voltado para o formato ideal, para o meu crescimento futuro. E que eu não precisava nem fazer cirurgia e nem usar o colete mais. E acabou todo esse sofrimento que eu tinha de ficar usando o colete, ferro, limitando roupa, o jeito de deitar, o jeito de dormir, o jeito de comer, até para mastigar, era incômodo, sabe? E foram 2 anos e 8 meses de muita luta. Eu acreditei que daria certo, eu acreditei que eu ia conseguir superar tudo isso. E hoje eu falo, gente, hoje eu tenho 17 anos de idade, tudo isso começou ali com os meus 12 anos, né? E foi um processo que, na minha cabecinha, ia ser muito mais doloroso, ia ser muito pior. E quando eu vejo meninas que sofrem, que têm vergonha porque têm que usar o colete, porque não têm liberdade, eu uso a minha história de exemplo para ela acreditar, para ter fé que vai dar tudo certo, que uma hora a sua coluna vai voltar. Basta acreditar, porque comigo foi assim, eu tive tanta fé que os meus resultados foram positivos, e o que eu desejo para todas as adolescentes que estejam passando, porque a escoliose é uma coisa que acontece ali, mas nessa fase de idade que eu falei para vocês, nesse salto do desenvolvimento do pré-adolescente para a vida adulta, eu convido vocês que estão passando por esse tipo de problema, não desistirem, continuar tendo fé, acreditarem que é um processo, que é uma fase que vai passar, e depois, assim como eu, vocês vão poder usar a história de vocês como testemunho para ajudar outras pessoas também. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Achei essa história muito bonitinha, exatamente pelo fato que ela acreditou, ela era uma pré-adolescente, ela não tinha cabecinha formada ainda, ela não tinha maturidade para entender sobre as coisas da vida, mas mesmo assim ela se apegou a uma fé da cura, né? Ela acreditou que ela seria curada, ela acreditou que ela não ia precisar passar por essa cirurgia, e automaticamente ela não precisou. E essa é a prova de que quando a gente mentaliza o que a gente quer, a gente atrai, eu sei que as pessoas falam, ai, eu vou pedir então para ser milionária, por que eu não sou milionária? Não adianta você mentalizar, mas você não acreditar, ou você não ir à luta, sabe? Você não correr. Ela estava ali no médico, correndo atrás, buscando, entendendo, sabe? Acreditando, e isso foi muito importante para o processo final. Então não desistam, acredite, escolhose tem cura, né? Tem como você conseguir organizar tudo isso, não desista, tenha fé. E é isso, se você já passou por isso, me manda sua história também, me manda sua história pelo direct do meu Instagram, ou pelo Facebook, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo.